E é isso meus amigos, estamos começando hoje o nosso penúltimo episódio aqui do especial Unifor 51 anos e era pra ser o último, só que a gente deu mais uma cerejinha do bolo, vai ter mais uma entrevista, então vamos ter uma além do combinado, vai ser massa demais, é porque o negócio rendeu tão bem que a gente resolveu continuar, certo? Tinha mais gente pra ser entrevistado, ainda tá faltando muita gente, vai ficar pra uma próxima, pra um próximo especial, certo? Muito obrigado Unifor, muito obrigado Pós-Unifor, que está com a gente também, nos patrocinando rotineiramente nos episódios que saem todos os meses, você é fundamental, vocês duas pós-Unifor e Unifor, muito obrigado por tudo e toda a galera que estuda aqui na Unifor também, que está assistindo a gente, que para pra trocar uma ideia quando a gente está andando aqui pelo campus, inclusive um dos campos mais bonitos do Brasil, né? E é isso, agora vamos deixar de conversinha, porque hoje eu estou com a enfermeira obstétrica Juliana Lima ou Juju do Parto. Isso mesmo. Como é que você está, mulher? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, obrigado por ter escapado aí dos partos rapidinho, mamães já já eu libero, pra ela botar mais gente no mundo. Segura aí só um pouquinho, viu? Segura. Só pra vocês terem uma ideia, dá aqui ó, esse é o telefone dela, na mesa, ou seja, se alguma mãe ligar ela vai sair correndo e a gente vai ter um belo corte, né? Pra, tipo, encerrar a entrevista. Então eu vou ser bem objetivo. Mulher, primeiro, você é ex-estudante da Unifor, se formou em 2011, não é isso? Isso. Fala um pouquinho da sua trajetória, que começou aqui na Unifor até você chegar a ser hoje o que você é. Isso. Léo, eu estudei aqui toda a graduação, né? Eu costumo dizer que a Unifor foi a minha segunda casa por muito tempo, né? Que a gente passa aqui bons cinco anos, de manhã à tarde, às vezes à noite, né? Que é um negócio bem puxado e animado. E aí eu costumo dizer que a Unifor é para além das salas de aula. Sim. Aqui dentro eu fiz muitas relações, né? Conheci muitas pessoas. Além das salas e dos laboratórios, né? Depois a gente foi pra hospitais. E aí as relações, os relacionamentos, a vida foi me ensinando, né? Ao longo do tempo, pra chegar onde eu tô agora. E a Unifor contribuiu grandemente, né? Eu sou grata à Unifor eternamente, por isso, não só pelo ensinamento, né? De teorias e práticas da minha profissão, mas pra minha vida mesmo. Você se formou em 2011. Isso. Quando você se formou, quanto tempo levou pra você já estar no mercado atuando? Uma semana. Velha. Eu tinha uma semana de formada. Eu já estava dentro de uma sala de parto. Parindo, gente. Botando gente pro mundo. Quer dizer, parindo, gente. São seus filhos, né? Eu digo, ajudando pessoas a parir, né? A parir. E aí eu venho numa mudança incrível do cenário obstétrico, né? Durante todos esses anos, de 2011 pra cá. Com uma semaninha de formada. A gente se considera que já está tudo pronto, né? Mas aí, quando a vida começa, a gente vai enxergar. É porque deve ter muitas surpresas, né? Que é só a experiência que vai dando, né? Os sustos, as coisas. Do dia a dia. Do dia a dia. Sustos e as alegrias, né? Tudo que dá certo e tudo que dá errado por ali também. Imagina. A gente vai aprender com o tempo. Mas a gente vai chegar nesse lugar aí. Falando da vida da mulher. Ju. Sim. Pode ser Ju? Pode. Ficar à vontade. Eu estou diminuindo. Porque é Juju do parto e eu já estou contando Ju. Tá ótimo. Mas, Ju, seguinte. A mulher, quando está, assim, grávida, as emoções mudam, os hormônios mudam. Tudo muda, né? É uma adrenalina também. Do tipo, caramba, eu estou com uma vida dentro de mim. E eu tenho que ter certas responsabilidades. Qual é o tratamento essencial e quais são os profissionais que precisam participar desse processo, né? Porque eu quero saber quando que a mãe te procura e quem precisa estar envolvido nisso. Isso. Assim, a primeira coisa, eu estou grávida, procurar obstetra para iniciar o pré-natal, né? Acho que é o pontapé inicial. E aí, com o tempo, a pessoa vai realmente agregando, né? Agregando a esses profissionais ao longo do processo gestacional mesmo. Eu, né? Assim, eu entro, vai variar muito. Vai depender muito da necessidade dessa mulher. Tem mulher que demanda mais, que quer conversar mais com a enfermeira, entender mais como vai ser o parto, né? A via de parto, o nascimento, até para que ela possa escolher um pouco isso, né? De decidir se quer parto normal, se quer cesárea. Porque aí eu vou dando os caminhos, né? Eu vou ensinando essa mulher a trilhar esse caminho até chegar o momento do parto. Entendi. Mas daí, assim, a gente trabalha com equipe multi, né? Fisioterapeuta, doula, obstetra. Tem uma infinidade aí de acupunturista também. De caminhos. Que aí vai depender da demanda daquela mulher. Hoje em dia, você consegue atender todo mundo que te procura? Não. Não consegue mais, né? Infelizmente, não. Já cheguei num lugar assim que agora, agora eu não consigo mais atender todo mundo. Então você tem que... Você é diputada. Não posso estar dizendo isso, né? Ela já pensou. Mas eu posso. Eu posso. Não, porque a gente sabe. A gente sabe pessoas que já te conhecem e tal. Que nem sempre conseguem, porque é muita gente, né? É, demanda disponibilidade. Eu não posso dizer isso. Entendi. Demanda uma certa disponibilidade, né? Assim... Uma certa disponibilidade de nove meses. De 24 horas por dia, sete dias na semana. De estar ali, né? De eu estou aqui conectada, 100%. Sentir isso, doutora. Aí a gente vai respondendo. Isso tá normal, isso não tá normal. Vamos procurar isso, vamos fazer assim. Isso sábado e domingo, qualquer horário. Dia santo e feriado, Natal. Quando você tá viajando. Vestia da escola das crianças. Como é que funciona quando você viaja? Então, e aí... Você tem que ter um substituto, uma pessoa. Eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe. Vamos falar disso. Você tem hoje... Não vai ter regra aqui, não. A gente vai mudando a ordem dos acontecimentos, né? Conforme vai rolando. Você hoje tem uma empresa, né? Isso, chama Bem Vida. Bem Vida. Fala um pouquinho. É composto, né? Só por enfermeiras obstétricas. Só mulher. Quatro sócias. É animadíssimo. Rolou uma reunião lá em casa ontem. Tá certo. Começa duas da tarde, só termina a noite. Porque sempre é assim. Você é reunião de trabalho mesmo? Reunião de trabalho. Entendi. Mas tem comida, porque senão era só o e-mail. Mas é só suquinho, né? Não pode nem ter um vizinho. Não pode nada disso, né? Café. Porque enfermeira gosta de café. Coca-Cola. Não, e tem que ser um vinhozinho. Não, vinhozinho não pode, porque se chamar pra Paris, você tá com um vinhozinho na cabeça. E as cinco juntas, né? Não dá, não. Tem que... Alguém não pode beber. Tem que estar ali, né? É que nem dirigir, né? Tem que ter alguém aqui também, né? O amigo da vez. Tem que ter. Entendi. E aí, com a minha equipe, né? Assim, eu sou formada há 13 anos. Dei 12 anos de plantão na vida, né? De plantão em maternidade privada, em maternidade pública também. E há seis anos eu fiz o Bem Vida junto com as meninas, né? A gente criou o Bem Vida. Foi um obstetra, convidou a gente, né? Deu a ideia. Na verdade, ela via a gente trabalhando no mesmo lugar. E aí, ela disse, Ju, vamos fazer, né? Vamos unir. Vamos unir. Eu acho que vai ser legal pra vocês, uma oportunidade, né? Então, foi ela que deu esse start pra gente. A gente achou legal e realmente se reuniu. Nós somos a mesma configuração desde o início. Tem quanto tempo? Agora, em maio, seis anos. Caramba. Pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí, a gente vem nessa pegada, né? De estar uma contando com a outra. Porque, como tu me perguntou, né? Se estiver viajando, se estiver doente. Eu já tive Covid. Uma época daquela do Covid bem ruim. Uma obstetra amiga minha estava parindo e eu não pude ir. Ela tinha me escolhido. Caramba. Aí, na hora, não pode, né? Isso é... Covid. Então, eu tenho que ter essa rede. Essa rede. Não é nem de apoio, não é de parceria mesmo, né? Assim, de... De sócia. E, gente, eu tiro uma dúvida. Quais são as áreas de atuação que tem na sua empresa? Pronto. Você falou que são cinco pessoas. Nós somos cinco. Hoje, o nosso cargo-chefe é o acompanhamento do trabalho de parto. Certo. Aí, dentro disso, são quais os cargos? E aí, a gente tem consultoria e amamentação, foro da orelhinha. Tem outras atividades. Mas, o que mais importa para... Assim, não é que mais importa. É o que mais chama, né? As pessoas se interessam mais é pelo acompanhamento do trabalho de parto ou do parto. Hoje, dentro da sala de parto, qual é a sua função principal? Quando está ali... O que você faz na hora que a mulher está ali para ter o filho? Pronto. Eu vou só antecipar... Voltar. Voltar um pouquinho antes da tua pergunta. Elas nos contratam, contratam uma enfermeira. A gente fica responsável por essa paciente. E aí, a gente faz uma consulta de preparação para o parto, junto com o acompanhante dela, que aí ela vai entender, o acompanhante vai tirar dúvidas, sabe se desmaia, se não desmaia, se passa bem, se passa mal. Tudo isso a gente conversa nesse dia. Faz alguns combinados sobre o dia do parto em si. E aí, a gente fica aguardando o tão esperado dia que, muitas e muitas vezes, é parto normal. Entrou em trabalho de parto, como é que funciona? Eu vou para a casa dessa pessoa, porque eu sou uma profissional da parte técnica que vou manter o processo do trabalho de parto em segurança. Ela não precisa sair... E bem personalizado, humanizado, né? Com certeza. Ela não precisa sair correndo para o hospital no primeiro minuto que ela está com dor. Digamos assim. A alma está chegando. Exatamente. Na fase ativa, eu trabalho de parto, eu chego na casa dela. E aí, o que é que eu faço? Vejo todos os sinais vitais, faço toda a avaliação de exame de toque vaginal, saber onde é que está o bebê, qual é a altura desse bebê, se a bolsa está íntegra, se não está... E tu consegue fazer tudo isso só ali no visual. E aí, o exame de toque. Entendi. É um procedimento, né? Que eu sou habilitada para isso. E não precisa de máquinas, nada. Eu tenho um sonar, que aí eu faço as auscultas cardíacas dos bebês. E aí, isso também mantém o processo seguro. Eu tenho uma mala, né? A mala do parto. Essa mala, ela vai para todo canto. É. Todas as casas, a gente vai para o hospital. O que precisar tem ali, né? Tem ali. Porque enquanto eu não transfiro essa mulher para o hospital, eu fico fazendo todos os métodos não farmacológicos de alívio de dor. E aí, eu vou usar a bola, compressa quente. Eu levo tudo nessa mala. A mulher em cima da bola, sentada, né? Em cima da bola, fazendo massagem, posições. Se preciso for. Nem toda mulher precisa, né? Assim, de alívios. É muito individual mesmo. E aí, a gente decide, né? Dependendo da dilatação ou do avanço do trabalho de parto, da evolução, a gente decide pela transferência para o hospital. Eu não acompanho, a gente, né? O Bem Vida não acompanha o parto domiciliar. A gente acompanha esse parto em hospitais. Ah, entendi. Aqui de Fortaleza. Não tem em casa, né? Em casa não rola. Não. Não, a gente tem... Porque é muito arriscado, né? Então, não é arriscado. Não é? Porque precisa de uma preparação. Então, o parto domiciliar hoje, ele precisa estar muito bem estruturado. Inclusive os equipamentos dentro da casa, tudo, né? Completamente. Oxigênio, materiais de ressuscitação, né? De bebês. Todo o esquema ali, né? Tudo, tudo. E aí, isso a gente não faz. É um romquiezão, né? É. É diferente. É outra pegada. A gente não faz isso. E aí, a gente transfere essa paciente para o hospital mais ou menos 7, 8, 9, 10 centímetros de dilatação. Vai depender de alguns fatores, né? Trânsito, horário. E, às vezes, pode ser também, tipo, começou a fazer, mas não vai nascer hoje. Tem isso também? Quando a pessoa começa... Pouco. Ou essa coisa de filme? É mais coisa de filme, porque não é rápido, assim, né? E também não é tão demorado, assim. A gente vai na hora certa. Entendi. Uma coisa que... Porque, assim, são tantas perguntas que eu estou me atropelando. Eu já nem sei mais. Mas eu tenho... Por exemplo, coisa de filme. Quando a gente vê alguns partos globais... Sim. Parece que a pessoa está sendo torturada. Isso é real? Tipo, aquela gritaria mesmo, tipo, quando é parto normal. Certo. Às vezes você vê, né? É real. É real? É real. É égua. É mesmo, né? É real. A dor, né? Vai depender do limiar de dor de cada pessoa. Entendi. Então, assim, vai ter mulher que vai vocalizar muito, vai gritar muito, vai dizer que vai morrer, que está morrendo, que quer ir embora. Elas querem ir embora. O tempo inteiro. Eu sei que rola muito também, isso também já vem em filme, do tipo, a pessoa quer parir, né? Tá certo eu falar assim, parir? É, tá, tá. Não sei se é uma coisa passada. Não, é isso mesmo. Ela quer parir o filho natural. Sim. Aí chega na hora, não, 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 não. Pode me dar droga aqui, abre minha barriga, eu não quero mais isso. Ela meio que desiste em cima da hora, né? É raro, mas acontece com frequência. E isso é combinado, né, também? Mulher, eu não nasci pra isso aqui. Por favor, faz normal. Quer dizer, faz, faz, ou a pessoa tem que encarar. Na fase ativa do trabalho de parto, tem uma coisa que a gente chama de partolândia. E aí a partolândia é exatamente isso, é não saber o que tá falando, não é algo racional. Ah, entendi. A mulher quer sair muitas vezes da dor, mas ela quer continuar o parto. Então, essa conversa prévia que eu tenho com elas é interessante por conta disso. Tem que ter um código, né? Tem que ter um código, é, às vezes é o marido quem pega o código, às vezes é a própria mulher que já dá previamente. Outro dia eu atendi uma paciente e ela disse, Juliana, não sei o meu limite. Eu digo, bom, e aí, o que é que a gente vai fazer, né? Não houve essa combinação com ela. Então, a gente vai ver no dia. Mas também deve ter um ponto de não retorno, né? Ó, já começou aqui, já tá no meio do caminho, não tem como retornar. É o bebê na vagina. Quando ele já tá ali, né? É, aí é muito difícil não vir, né? Já tá, já foi, né? Se já tá ali, às vezes acontece alguma coisa e aí não vem, mas aí já é outra conversa. Já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Então, só pra gente. É porque é muita coisa, né? É, mas eu acho irado, eu acho irado. É o mundo, né? Quando eu levo essa mulher, voltando, né? Aqui, pra cá, nós vamos. É, eu sempre vou pra lá e pra cá, eu peço até perdão, mas é porque a curiosidade é grande. Vai afundando, né? É. Quando eu levo a mulher pro hospital, a gente dá continuidade, né? Hoje, aqui em Fortaleza, eu tenho obstetras que já trabalham com, assim, que eu trabalho com elas, né? É uma grande parceria mesmo. Eu já estabeleço essa comunicação com elas antes de ir pra casa da paciente. Depois, quando a gente tá indo pra maternidade, a gente combina, né? De se encontrar mesmo, e aí elas já estão esperando a gente dar a entrada, e aí continua todo esse processo do trabalho de parto em si. E aí eu continuo tudo, né? Os métodos não farmacológicos, a ausculta fetal, e aí, nessa hora, eu já divido isso com a obstetra, né? Entendi. Com a obstetra dessa paciente. Isso eu tô falando de um cenário bem privilegiado, né? Total, né? A gente tá falando, assim, de um atendimento particular. De quem pode pagar isso, né? Não é, assim, infelizmente, não é todo mundo hoje que consegue fazer isso, mas, né, funcionam, as coisas funcionam assim. É, não é todo mundo que tem acesso a isso que você oferece, infelizmente, né? Isso, infelizmente. Não é uma... Toda brasileira que tá grávida vai receber isso, não é, né? É. Aí já é um outro... Já é outra história também. É um outro problema, né? É uma coisa que envolve política, que envolve... Isso, isso. Aí já são outras questões. Coisas, né? Que é lamentável, né? Infelizmente. Mas hoje a gente tá pra falar sobre a beleza do que você faz, né? Porque não deixa de ser lindo, né? Um trabalho de humanização. Eu quero falar sobre humanização. Aproveitando esse ensejo da humanização, eu vi minha sobrinha nascer, certo? Eu acompanhei o parto da minha sobrinha e eu não achei humanizado, certo? Tudo bem que tem 20 anos isso. Eu achei um pouco mais carneceiro, assim, o processo. Bruto. Bruto. Não sei se carneceiro... É porque a minha irmã... Isso eu posso falar aqui abertamente porque deu tudo certo. A gente pode falar do que deu certo, né? Sim. Amém. Mas eu lembro que houve alguma coisa no parto que o pediatra lá que tava acompanhando precisou subir, botou as duas pernas entre a cabeça dela e começou a empurrar. E eu lembro que a minha irmã tava meio chapada, de alguma forma, assim, né? Com os medicamentos. E ela começou a falar, vocês acham que eu sou uma vaca? Nossa. Que sei lá o quê, blá 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 blá. Mas ela não tava gritando. Ela falou, vocês acham que eu sou uma vaca? Que sei lá o quê. Porque rolou um negócio desse e eu... Não, irmã, você não é uma vaca, não. Tá tudo certo. Tá dando certo. É só pra facilitar e tal. Mas eu não sabia o que eu tava falando também. Eu só tava tentando tranquilizar, né? Mas eu achei um procedimento meio agressivo, assim. Nada muito humanizado. E ainda era particular, assim. Sim. Eu não tenho propriedade técnica pra dizer o que foi que aconteceu. Mas foi esquisito. Deu certo, mas foi esquisito. E em algum momento até me tiraram da sala. Depois que nasceu, assim. Não, não, já deu. Vamos nessa. Pá, pá, pá. Foi assim. Eu quero saber pra você o que de fato é um parto humanizado. Porque a gente tem aquela ideia do parto humanizado ser aquele parto da banheira. Que a pessoa tá lá e com a música rolando. E o maridão do junto na banheira. Você é uma coisa muito poética, né? E rola isso também. Muito. Mas não é só isso que é ser humanizado, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Pode ter também, né? Pode ter banheira, pode ter música, pode ter aromas, né? A gente usa os aromas também como terapias, né? As músicas. Sim. Todos os acessórios. Pode ter tudo. Mas pode também não ter nada. Sim. Inclusive nada. E aí isso não deixa um parto menos humanizado por não ter esses apetrechos, né? Por não ter a banheira, por exemplo. É lindo, né? É maravilhoso. Mas nem toda mulher curte. Às vezes ela tem até a oportunidade de usar e na hora não gostou, não usou, enfim. Mas humanização, de fato, né? Assim, o que eu consigo entender de todo esse movimento é que, de fato, era muito bruto. Essa prática que você mencionou, a gente chama de cristelé, é algo até considerado violência obstétrica. É, né? Hoje em dia, assim, ninguém vê isso, né? E eu venho de uma era que a gente via tudo, né? Tinha cristelé, tinha episiotomia. Então, essas violências hoje não são mais praticadas, graças a Deus. Eu nunca fiz episio, não, cristelé, eu já... Episio é isso que eu falei? É o corte. O que você falou é cristelé. Ah, pisio é o corte lá. Da vagina. Entendi. E o que tu falou é cristelé. Hoje não tem mais, assim. Então, a humanização em si é o respeito a essa mulher, né? É o respeito. É perguntar pra ela, você quer passar por cristelé? Você sabe o que é? Você quer ficar nessa posição, você aceita um banho quente, você quer tomar uma água, quer se alimentar e ter liberdade, né? A mulher hoje, ela tem uma grande liberdade de fazer o que ela quiser, pelo menos deveria. Participar das escolhas, né? Completamente, né? A gente tem um instrumento que chama plano de parto. Esse instrumento, ele é feito, criado, né? Pela mulher previamente. E aí, a mulher vai falar tudo nesse plano de parto, o que ela deseja e o que ela não deseja passar no trabalho de parto. Esse instrumento, muitas mulheres fazem, levam pras maternidades, pra quem nunca viu essa mulher na vida, pra quem não tem vínculo nenhum, né? Não entende nada da vida dela. Então, pode ler esse documento e saber o que ela quer e o que ela não quer. E aí, cabem as instituições a lerem, de fato, né? Porque isso precisa ser feito quando a mulher leva e pode guiar, nortear. Porque naquele momento da dor, vai ser muito esquisito também, ela responde aí as questões. Não é tão fácil. Aquele momento não é o momento certo, é antes, né? Não é o momento certo. Por isso que o plano de parto, ele é tão importante. Por isso que ter alguém da tua equipe é tão importante. Por isso que ter um enfermeiro obstétrico é tão importante, né? Não é só procedimentos em si, né? Nós não somos só uma parte técnica em si, né? Tem muita coisa, assim, eu costumo dizer que o parto, ele é um grande quebra-cabeça. Eu amo montar quebra-cabeça. Eu monto 4 mil, 5 mil, 8 mil pares, adoro. É o meu hobbyzinho, né? Assim, o meu mundinho. E aí, eu comparo muito ao parto. São vários detalhes. Pra um parto, dá certo. A paciente, ela tem uma experiência positiva em relação a esse parto, ele é feito de pequenos detalhes. E aí, até chegar na fase final, né? Que não, trabalho de parto não é trabalho, porque dá trabalho. Fosse um pouquinho mais fácil ser férias de parto, folga de parto. Hobby de parto. Folga, férias, né? Por isso que é trabalho de parto, dá trabalho. E ter alguém que você confia, que você já trocou alguma coisa, que você já vinculou, faz muita diferença. É. E você falando, entrando um pouco na área do empreendedorismo, me lembrou um pouco da entrevista que eu fiz com a doutora Catiana. Sim. Catiana, o sobrenome é... Lustosa. Lustosa. A Catiana Lustosa. E esse lance do empoderamento também, né? Do lance de ser a primeira mulher a ter trabalhado com robótica em Fortaleza. operando com isso. Ela é sinistra pra caramba, né? Ela é brilhante. E o time dela, 90% feminino também, como o seu é. Como é pra você essa parte do empreendedorismo? Porque hoje em dia, antigamente a gente tinha ideia que internet era realmente só pra influenciador ou criador de conteúdo. Mas na verdade, médicos, enfermeiros, todo mundo virou influenciador. Eu tenho um amigo Uber que se promove como Uber. Então, assim, tipo, não, eu tenho um Instagram dele do Uber pra ele pegar as melhores viagens. Então, todo mundo tá tendo que ir um pouco além só do seu serviço. Tem que estar na internet, né? Como que você vê isso dentro da sua clínica, dentro do teu serviço? É, então, Léo, é mundo novo, né? Assim, o empreendedorismo. Pra mim, nasceu, assim, um negócio bem louco. Foi um negócio meio perturbador mesmo. Será se isso dá certo? É tanto que eu passei cinco anos dividindo o empreender com uma CLT, digamos assim. Sim, sim. Era sempre aquele negócio. Será se vai dar certo? Será se é isso mesmo? Aí, quando eu decidi, juro a ti, eu disse, eu vou sair do meu emprego, da CLT, vou arrumar a minha casa inteira, vou abrir todas as gavetas, todas as portas, vou botar a minha casa em ordem, meus filhos vão andar impecáveis a partir de agora. Me diz, quantas gavetas eu abri? Nenhuma. Zero. Por quê? Porque eu fui engolida por esse mundo, né? Do empreender. Rede social, importantíssima. Vem muita gente pela rede social, inclusive uma grande obstetra que trabalha comigo hoje, que a gente tá junto o tempo inteiro. Me conheceu um pouquinho pela rede social, pelo corredor ali do hospital, e aí eu digo, opa, quero essa menina aqui pra mim. Então, essa pegada da rede social é muito importante pra gente. A gente tem que estar ali, se mostrando, falando, ensinando. A gente tem esse propósito também. Educar. Educar. A gente tá ali educando quem não pode contratar. E não só se inspirando, né? Ou quem deseja contratar. Com certeza. Com certeza. A pergunta que não quer calar é sempre assim. Você está aceitando estagiário? Eu posso estar aí junto, né? É. A gente recebe muito isso. Nosso Instagram, né? Pelas redes. Pelas redes. Fala aí o nome do Instagram. Fala aí, joga aí. É, bem-vida, com N, bem-vida, underline. É o nosso Instagram. Washington, rasga, rasga. É, vamos lá, gente. Tem que nascer o meio com a gente. Vai aparecer aqui assim, ó. Washington, eu quero sair da minha boca, ó. Tô brincando. Pode ser aqui só, aqui, ó. Joga aqui. E o seu, pessoal, qual é? Jul Lima de Souza. É trancado? É não. Então pode botar. Se fosse trancado, a gente tem botado. Não, não. Não tem nada trancado. Nada trancado, né? Tem que ser, né? Tá certo. Mas, olha, eu tenho uma pergunta ainda. Eu vou te levar depois numa roda de conversa lá nos nordestinos, fora daqui do especial da Unifor, pra gente poder falar sobre mais coisas. Eu tô pensando em levar a... Ô, meu pai, acabei de falar ela. A Cate? A Catiana, levar a doutora Rai, levar você, levar algumas médicas pra gente falar sobre essas várias áreas de atuações. Eu acho que seria uma roda de conversa muito massa. Muito legal. Vamos levar a Gabi também. Tu vai gostar. Quem é a Gabi? A Gabi Sacramento. É uma obstetra sensacional. Gabi? Gabi de quê? Sacramento? Sacramento. Sacramentado está. Vamos levar. Não podia perder essa. Você vai adorar, viu? Não, vamos. Vamos nessa. E é o seguinte. A gente faz isso no nosso novo estúdio, né, amor? Já foi anunciado, gente. Mas no nosso novo estúdio a gente faz essa roda lá. Agora eu quero saber o seguinte. A gente está começando a encaminhar pro final. Mas eu quero saber, assim, das histórias de parto que você tem, qual foi aquela mais emocionante de beleza, de coisa linda que aconteceu? E qual foi aquela mais emocionante de, caramba, tinha tudo pra dar errado e deu certo? É, Léo, a mais emocionante de todas de todos foi acompanhar o parto do meu irmão. Meu irmão, estudante da Unifol, viu? Foi fazer um intercâmbio há muitos anos atrás e vai fazer 20 anos de Espanha, né? Foi e nunca mais voltou. Voltou só pra concluir o curso aqui na Unifol e depois voltou pra Espanha. E aí eu acompanhei esse parto virtualmente. Tu acredita? Caramba! Minha cunhada, 40 anos, eles já tinham passado por um processo de fertilização. E um não, vários. Pra tornar mais emocionante, podia ser só um. E aí eles pariram lá e eu aqui numa videochamada. Eu querendo desligar o tempo todo porque eu não estava mais aguentando. Que massa! Ele, não, 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 fica, fica. E aí minha sobrinha nasceu de parto normal, a muitos quilômetros de distância. E foi uma emoção, assim... Por mais que não fosse você ali fazendo... Eu estava acompanhando todo o processo, né? Você estava acompanhando todo o processo. Um outro também, bem emocionante, foi parte de uma das minhas sócias. Ah, e a casa de ferreiro não é espeto de pau, não é? Não é, não é. Vai fazer dois anos o bebê dela, o Arthur. E nós estávamos todas reunidas. Foi aquele parto humanizadão? Demais, total. Total, tudo que tem direito. Foi no hospital ou foi em casa? Hospital, foi no hospital. Banheirinha, música. Valdonis estava tocando lá. Poderia, viu? Valdonizinha só na safona, nasce bebê. Valdonis estava lá, não. Poderia, mas foi muito emocionante também, né? Estar ali junto com ela, acompanhar. A gente é muito amiga, né? Nós todas somos muito próximas. Acho que o mundo do empreender conecta muito as pessoas. E não só no trabalho, né? A gente é bem amiga, assim. E foi muito legal também. Imagina. Tinha tudo pra dar certo e deu. Graças a Deus, né? E o oposto, assim, da emoção do tipo... Ufa! É, foi um dia desse, viu? Eu tenho 13 anos de obstetrícia. Todo parto eu aprendo uma coisa diferente com alguma situação. Que tu vai se preparando já pros outros, né? Já pros outros, né? E aí veio uma grande pedreira. Estava eu e Gabriela Sacramento nesse parto. Ela faz parte do teu time? É, ela não é da minha equipe em si, né? A gente não tem obstétricos na minha empresa, né? Sim, sim. Mas ela me convida muitas vezes, né? Pra participar. Pacientes... É, a gente tem pacientes em comum, né? Muitas vezes. E aí a gente tava num parto agora recente, bem... Assim, tava tudo bem até que o bebê bradicardizou. Isso tem uma medida, né? A gente tem uma medida do coração. Os batimentos cardíacos desse bebê, ele tem que variar entre 110 e 160. E esse bebê bateu 80. Tava muito baixo. Abaixo do nível. E aí, em minutos, né? Assim, em segundos, você tem que decidir qual é a via de parto mais rápida, né? Como esse bebê vai vir melhor. Ou é uma cesárea, é um... Que não exija tanto dele, talvez, né? Também. Também. Mas isso tem que ser decidido muito rápido, né? E aí, a gente decidiu pelo vácuo. A Gabi passou, não deu muito bom. Aí, e eu ao escutando. E eu ao escutando, e eu ao escutando. Ao escutando é escutando. É, escutando o coração. É, tecnicamente... É, bonita. Ao escutando, escutando. E aí, a gente decidiu pela cesárea. A gente, assim, a Gabi indicou a cesárea. Vamos pra cesárea agora. Deixa de conversa, tira logo. É, vamos pra cesárea agora. Quando a gente foi pro centro cirúrgico, enquanto ela fazia anestesia pra cesárea, eu escutei o coraçãozinho de novo. E aí, tava super bem. Aí, alguém avisa pra Gabi que o coração tá bom. Aí, ela pensou ali, né? Pegou o fósseps. Aí, perguntou pra paciente. Você quer... Tentar de novo? Né? Você quer fazer uma tentativa com o fósseps? Aí, a paciente, quero. Tava tudo bem, né? Naquele momento, ela poderia realmente ter dado essa opção. Há dois segundos atrás, não. Não tava. Ela não tinha opção. Mas naquele momento, sim. Mas isso é segurança, né? Segurança, total. É o trabalho do parto. É. E é incrível. Assim, a gente se olha e a gente já sabe o que uma quer dizer pra outra. É uma dança muito legal, assim. E humanizado. Porque você voltou pra paciente e falou, ó... Naquele momento, não dava. Mas agora... Agora dá. Agora dá. Sem risco. Agora dá. Sem risco, assim. Era uma tentativa. Não é uma coisa só porque você quer, não. Não tem risco. Dá pra fazer. Isso. Legal. E aí, ela passou o fósseps na dança. E foi normal? Normal. O bebê nasceu super bem. Só que com emoção, só. É. Ele tava só cansadinho. Testou todas as coronárias de todo mundo. A minha, da obstétria, da doula, do pai, né? Que o pai tá ali o tempo todo. Ela tava tranquila. Ele só tava dando relaxada. E aí, essa diferença dá confiança na equipe. Total. Né? Eles, em momento algum, tiveram pânico, medo. Assim, eles estavam seguros. Eles sabiam o que estava acontecendo. Até porque vocês se comunicam, né? E aí, mesmo assim, decidiram, né? Voltar pra frente e o bebê nasceu. Caramba. Que aperreio, viu? É. Eu sempre fico pensando, assim, quando eu vejo níveis de trabalho, né? O quanto a gente, às vezes, é egocêntrico e besta com a vida. A gente é diretor de vídeo, trabalha com rosto e tal. E, às vezes, a gente se encrenca por causa da besteira. Dessa coisinha, assim, tipo... Ai, mas teve um imprevisto com aquilo, um imprevisto com aquilo outro. Amigo, isso aí é sério. Isso aí é sério. Vida, morte. E, Léo, assim, nesse parto, fazia cinco minutos que o marido tinha perguntado. Tá tudo bem? Assim, dá pra gente continuar? E ela disse, não, aqui, desse jeito, a gente continua mais 24 horas. A gente já tava do dia anterior, né? A gente tava com esse trabalho de parto, a gente virou a madrugada. Isso já era 10h30, 11h da manhã, sei lá, meio-dia, perto de meio-dia. E aí, a gente tinha acabado dessa resposta. E aí, em fração de segundos, tudo pode mudar. É, tira uma sonaquinha. Deixa eu ficar de boa aqui. Tô um pouco cansadinho. Tirar uma onda com vocês aí fora. Fez um mês essa história. Foi um mês. Foi bem recente. Foi a coisa mais linda. É, né? Então, essa foi uma das mais emocionantes que você teve. Das últimas, né? São três anos, né? E aí, não dá também... É muita coisa, né? Eu já tive num plantão de nascer quatro bebês ao mesmo tempo. Tirar uma luva, calçar a outra, aparar o menino. Tirar uma luva, calçar a outra, aparar o menino. Assim, quatro. Caraca. É muito tempo, né? Assim, de experiência, de vivência disso, né? Em fila, né? Em série. Produção em série. Criança no mundo. Parece aquele joguinho, né? The Sims. Vai ter filme do The Sims, sabia? Ih, cultura pop agora, viu? Só pra... Porque podcast é isso. Vai ter o filme do The Sims e vai ser produzido pela Margot Robbie, que fez a Barbie. Ah, eu gosto dela. Sobre essa informação, ontem quis dividir com a audiência. Ah, obrigada. O processo da Barbie, ela viu que pode virar outras coisas, né? Certo. Ei, maravilhoso. Juju do parto. Juliana Lima, fala sério, é uma profissional aqui. Mas todo mundo gosta, viu? Juju do parto. É, todo mundo gosta. Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Tá de boa? Tá de boa. Me convide mais vezes. Topa voltar pra roda de conversa? Com certeza. Das mulheres empoderadas da medicina cearense? Será um prazer contribuir. Me chama, é só me chamar que eu venho. Se não tiver parto... É. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp. Você tem uma figurinha? Se não tiver parto, eu vou. Hoje você tá na expectativa de alguns partos, já? Sempre. Sempre. Tem aí uns dois na agulha. Você consegue atender quantas mamães? Então, eu tenho uma média por mês, né? Entre 15 e 18, já chegou a 20. Caramba! 20 partos. Por mês? A gente tá falando só de partos. Por mês. Tu bota 20 pessoas no mundo por mês? Aí, o que é que acontece? Tem alguns dias, né? Em janeiro, fevereiro, eu tava bem perturbada do juiz. Eu disse, não, isso não, não vou mais fazer isso. Já tá demais, né? Acabou pra quê? Pra 15? Não, é 10, né? 10, né? 8. Tu usa a Zana? Trello? Tu a Zana? Não, ainda não. Mamãe, a Zana pra mim aí é porque como é que tá hoje a dilatação? Tu não usa a Zana não, né? Não. Tu do WhatsApp mesmo, agenda? Tudo do WhatsApp, agenda, tudo tá aqui. Caraca. Tá rolando aqui, ó. Cruz creda. Imagina, 20 pessoas por mês você botar no mundo é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Tu tem ansiedade? Ou tu é uma pessoa muito controlada? Boaça, sabe? Eu sou ansiosa, às vezes, com isso aqui. Não, não. Eu sou ansiosa com isso aqui porque isso aqui é novo pra mim, mas o parque não. Mas eu vou te dizer. Assim, eu e as minhas sócias, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre a ansiedade, sobre como é que vai ser. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, tá tudo sob controle. A gente só vai se aperrear na hora. Porque pode acontecer de ter um parto mais de um ao mesmo tempo. Eu não sei qual foi o pensador que falou. Esses pensadores aí da internet, mas deve ter sido uma pessoa boa que falou isso aí. Mas eu acho que é científico, né? Parece que 70% das coisas que você... 90% das coisas que você fica com medo antecipando não vão acontecer. Pois é. Então, assim, você fica 90% das coisas que você tá aperreado não vai acontecer. E nem vale a pena. Aí você só ficou aperreado, né? Só ficou aperreado. E aí a gente até remarcou, né? Uma vez, porque eu estava em parto. É verdade. Eu disse, né? Conversei com a Eveline, que era obstetra, que estava comigo no dia. Ela disse, amiga, você não pode perder. Eu disse, mas amiga, a vida é assim. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente tem que entender isso. Eu não posso sofrer por conta disso. E eu quero ir. Eu disse pra Débora. Eu disse, não, eu quero ir. Eu faço isso também. Não, a gente fez questão de voltar. Abrir essa nova meia diária aqui na Unifor pra fazer essa entrevista. Foi muito importante pra mim. Agradeço demais. Tá doido? Bate aqui. Juju do Pato. Juju do Pato. Todos os arrobas. Tudo tá na descrição. Eu vou levar a Juju lá na roda de conversa que a gente vai ter. A gente tá organizando. Eu sempre falo de roda de conversa aqui. A gente fez só uma até hoje. O tema é maravilhoso. Foi James Webb. ETs. E ciência. Essa roda foi maravilhosa. Porque eu comecei com o Rafa da NASA, pô. E com o Vitor Allen, que é um cientista. São dois cientistas. Então a gente conversou sobre... Foi tema fechado, né? James Webb, que é o satélite de James Webb. Que tá descobrindo um monte de coisa. ET, que é um assunto... Que é um assunto irado. E ciência de uma forma geral. Então assim, foi quase duas horas de conversa. Só sobre... E rende, né? Rende muito. Aí a gente pode escolher alguns temas. Tipo, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E juntar todo mundo e a gente falar sobre isso, entendeu? Me chama que eu vou. Já era? Se não tiver parto, eu vou, com certeza. Eu quero ver se não tiver parto, se não tiver cirurgia cardíaca, se não tiver... Sei lá o quê. Endometriose. Rapaz, vai ter que ser assim um sábado... Sei lá. De day off pra todo mundo. Mas a gente abre um grupo e faz. Abre. E dá certo. Sai. Uma hora eu sai. Sai. Mulher, queria agradecer demais você por ter participado. Muito obrigada. Foi uma entrevista bem sobre a carreira de uma pessoa que saiu aqui da Unifor. que nasceu aqui e que, graças a esses cinco anos que você esteve aqui, você também virou profissional com você, né? Exatamente. E eu tenho muito orgulho de ter saído daqui de dentro e ter me tornado, ter chegado onde eu estou hoje. Eu acho que hoje eu estou na melhor fase da minha vida profissional, pessoal, né? Também. Tá na cara, tá na cara. É, brilha, né? Nem se acha, né? Não, mas tá ótimo. Gente, quer que ela seja, que cuide do seu filhinho, bota na fila de espera. Bora lá, minha gente. Viu? Começa aí, chegar junto logo agora. Vai ter o filho só daqui a dois anos? Já? Já agenda. Já dá entrada. Caramba, né? 30%. 30% de desconto pra quem tá planejando há três anos já. Viu? Galera, Ju, obrigado por você ter vindo. Obrigada, obrigado, Léo. Essa é a penúltima entrevista aqui do especial Unifor 51 anos. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de vocês. Unifor após Unifor, muito obrigado pela confiança de sempre. E a gente se vê no nosso último episódio, viu? Que eu não vou dizer quem é, vocês vão descobrir já já. Beijo. Manda um beijo pra galera aí, Ju. Um beijo, gente. Vem parar com a juju do parto, viu? Tô aqui. Por enquanto é isso aí. Vem parar aqui. Valeu. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo.